Eu tô aqui ao lado, nada menos e nada mais do que o rei. Qual rei? O rei do futebol. O rei do futebol mineiro. Reinaldo. Reinaldo Lima, diretamente de Nova Lima. É Nova Lima, não. É Ponte Nova. Ponte Nova. Ponte Nova, Nova Lima. Rei, é um prazer imenso encontrar com você aqui. Depois de sete anos, nós encontramos lá com o pessoal do Skank, jogando bola lá no BH Futebol Clube. Cultura. É, cultura. E aí, o que você achou dessa festa? Alex, maravilhosa. Uma festa espetacular. Essa energia, essa alegria do Brasil, que tá mostrando aí pro mundo. Só o Brasil mesmo pra fazer uma festa nessa dimensão aqui, numa das maiores cidades do mundo, numa das maiores países do mundo, maior nação do mundo, o brasileiro vem aqui, mostra a sua alegria, a sua cultura e o povo que é o brasileiro, né? E o povo brasileiro tá de parabéns. A colônia brasileira aqui em Nova York, nos Estados Unidos, tá de parabéns. Porque rala, mas sabe fazer uma festa bonita. Tá de parabéns. Reinaldo, uma coisa assim que é bem interessante, porque assim, a gente tá em plena Nova York, em plena 42, só que parece que a gente tá dentro do Brasil, é uma coisa assim, é uma coisa contagiante. Porque você não acha, você vê esses prédios aqui e fala, pô, é diferente de Belo Horizonte, é diferente, é meio que parecido com São Paulo. Mas você sente um clima totalmente brasileiro. É verdade, o Brasil, a estrutura da festa, não só o povo que tá participando, mas você vê, tem a comida brasileira, carajé, feijão trofeiro, tem corpo, tem tudo. Então você se sente no Brasil. Esse contraste, essa diferença que tem do Brasil pra América, você vê que tá junto e misturado e tá se dando bem. Claro. Uma coisa aqui, que eu queria abrir um parênteses, claro, eu tive o prazer e o privilégio de estar fotografando o seu livro, que há sete anos atrás foi lançado. Eu queria saber um momento, Rei, um momento ali do Mineirão, um momento assim que marcou, assim, quando você lembra de Mineirão ou Atlético Cruzeiro, um momento ali de um gol, um momento ali que vem na sua memória, que foi marcante pessoal, não só pro atleticano, mas pro rei, pro rei. Qual o momento que você fala, não, esse foi o meu momento ali dentro do Mineirão? Olha, a multidão é fantástica, ela é imprevisível, ela, ao mesmo tempo, ela é muito sensível também, a multidão. Então, quando você tá numa festa dessa, você vê que você fica sensível, né? É a mesma coisa dentro do campo de futebol. Dentro do campo de futebol também você traz ali aquela multidão, é uma explosão ali de emoções, né? E no meu caso particular, eu tenho uma lembrança boa, quando eu voltei, que eu operei aqui em Nova Iorque em 78. Aí em 79 eu voltei a jogar bola e o Mineirão lotado, um jogo à noite, que todo mundo levou a vela, levou isqueiro, apagaram-se as luzes e todo mundo acendeu a vela, foi uma imagem maravilhosa e inesquecível. Então, essas reações espontâneas do povo, que a gente guarda, que atinge o fundo do coração. Rei, deixa eu te falar, eu queria abrir um outro parênteses aqui, porque você é um exemplo para o brasileiro, porque você, depois de todo aquele processo que teve, aquela coisa toda, então você é um vencedor, porque você foi do sucesso, você sentiu realmente um fundo do poço e depois você teve aquele êxito, não só na política, como na vida pessoal. Eu, particularmente, eu conheço a sua casa, conheço seus filhos, então eu, como jornalista em Belo Horizonte, eu acompanhei muito aquele processo. E hoje eu fico muito feliz de te ver como um homem de sucesso. Fala um pouco dessa volta por cima. Alex, sabe que você teve uma participação importante também, você pode até não perceber, mas você foi importante naquele processo que eu tive aí, a dificuldade que eu tive para me recuperar, assim, minha autoconfiança. Quer dizer, ter minha vida tranquila. Você que fez as fotos do meu livro, naquele momento eu estava muito fragilizado e consegui vencer essas barreiras, assim, tomando posições mesmo, assim, de que existem valores maiores na vida, que é a amizade, o carinho, o apoio que a gente tem. Não só você, como muitas pessoas também me deram a mão, ergueram minha cabeça e hoje eu estou aqui em Nova Iorque, feliz e com sucesso. É isso aí, ó. Junto com o pessoal do Skank, nós encontramos naquela peladinha lá em Nova Lima. E o Skank está jogando. Toda segunda-feira o pessoal do Skank joga lá no meu campo. Tudo perna de palmas. Eles cantam bem, a música é boa. Aí, Samuel, um recado para você aí, ó. Belo Horizonte, aí, ó. Toda segunda-feira, Samuel. E a peladinha do Samuel e do Reinaldo. Falou, Samuel. Você tem direito à carteirinha de estudante, hein, Samuel. Falou, Rei. Obrigado. Falou. E aí, ó.